Essa música só vai ter dois acordes e um ritmo e é obrigatório ter na ponta do dedo Cheia de manias da Raça Negra na versão simplificada pra você já sair tocando As informações todas não aparecem aqui embaixo à medida em que eu toco Mas se você quiser que eu explique parte por parte Fica comigo até o final que eu vou te dar uma super dica do que fazer Já deixa o like antes de começar porque essa é braba Afina o seu violão, meu Rosine RX 621 já tá afinado no jeito Então bora pra aula Cheia de manias, toda dengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse seu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te deixar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Essa barra quer gostar de você Dijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijijij Cheia de manias, toda dengosa Menina bonita, sabe que é gostosa Com esse teu jeito faz o que quer de mim Domina o meu coração Eu fico sem saber o que fazer Quero te beijar, você não quer Não quer Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou na sua casa, quero ir pro cinema Você não gosta Um hotelzinho, você fecha a porta Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Então me ajude a segurar Essa barra quer gostar de você Estou amando Estou amando São amando Faltou só o seu like, se inscreve no canal, se não é inscrito, ativa o sininho e se ficou qualquer dúvida, precisa pegar parte por parte, é só clicar nessa card que vai aparecer aqui em cima ou no link que está na descrição. Estuda com calma e quando estiver no jeito, grava um vídeo e marca a gente. Tem as redes do Cifra Club e do eu, Gustavo Vaz. Um abração e até mais!